Bom, sabe uma coisa? Nós estamos no Natal, por causa de não terem percebido. E nas últimas semanas tenho andado a ver prêmios originais para o Natal e encontrei algumas boas ideias. Vamos então às compras com a Rita! Vamos às, vamos às, às compras com a Rita! Espera aí, não temos aqui um separador? Não temos um separador! Somos nós o separador? Ah, ok! Vamos às, vamos às, vamos às compras com a Rita! Ok, então vá! Ah, sempre que queres que transportar o cão ou o gato, as caixas de transporte são aborrecidas e mais parecem uma prisão e devor. É verdade, é verdade. Eu não transporto o meu cão nem o meu gato por causa disso. Não, não é? Até era. Por que não dar uma melhor visão do mundo ao teu animal com esta espetacular mochila de astronauta? Existem mochilas de várias formas e tamanhos. Todas as mochilas têm saído a dar, não precisam de nenhuma botija de oxigênio. E ainda bem, quem dar com uma botija às costas de oxigênio deve dar muito jeito. Estão a ver, isto é lindo! Isto é muito bom! Isto é muito bonito! Os gatos agora vão ao espaço, ou pelo menos acham. É verdade, porque eles normalmente não conseguiam ver nada, sabes? Está à venda na Amazon por cerca de 99 dólares e também existe mais barato, 105 dólares. Podes dar toda uma nova imagem ao teu animal e parecer um astronauta. Não é fixe, malta? Não querem isto! É, é, então não é? Boa prenda! Boa prenda! Olha o gato com ar animado ali dentro! Sim. Está doido? Sim, por causa, é um gato que está fixe. Está doido? Vamos, gostaram disto? Muito bom! Está ótimo, está por lá. Vamos à próxima, então vamos à próxima prenda. Toda a gente tem as suas sapatilhas favoritas, que as usa vezes e vezes sem conta e gostamos muito, não é? Qual é o problema? São sempre as mesmas, o que pode tornar a coisa aborrecida. Eis que chega a sapatilha do futuro, em que tu, através do teu telemóvel ou uma aplicação, podes mudar o cenário das tuas sapatilhas. Querem ver? Ah! Ah, é, é, olha para isto. Espera lá, aqui isto pode mudar. Vai, vai, vai. Oh, é tão lindo! Façam lá tão lindo! Quem nunca quis ter arte nos seus pés? É, pá, que lindo! Foram criadas... É fantástico. É fantástico. Há para o homem, sim. Isto é para... Isto é unissex, malta. Foram criadas pela Shiftware. Ainda não estão a ser comercializadas, porque precisam de mais financiamento, mas prometem ter imagens em HD. Yey! São à prova de água, que é fixe também. Existem em três estilos diferentes e se tudo correr bem, vão para o mercado em meados de 2016. A ver, vamos. Digo-te uma coisa, gosto destes. Não podem dar no Natal, mas podem dar para o próximo Natal. Isto é muito fixe. Isto é muito fixe, olha ali. Está aqui com um quadro também. Olha lá o que é que tu estás a andar no meio da rua com o quadro dentro dos meus tênis. Espeta-porne. Podem pôr o Picasso. Ah, é fixe. Podem pôr várias coisas. Não sei se depois têm direitos de imagem, enfim. Ah, ok. É verdade. Bom, mas são umas boas sapatilhas, não é? São sim, senhora. E podem estar sempre a mudar, não é? Não te acostumar com aquelas todas rafadas. Bom, vamos à próxima prenda, que é bem fixe. Isso, senhora. Quem não tem saudades de receber meias e cuecas de Natal? Eu não. Um clássico. Por acaso não. Quem é que não tem uma gaveta só com cuecas de avó que nunca vai usar? Eu também não tenho. Desculpa, mas deves ter. Mas isso é porque não fizeram ainda uma cueca de avó que valesse a pena. Ahá! Já fizeram. E são lindas. Bota para baixo. Isso. A criadora chama-se Candy Spug. Uma dona de casa no Utah que resolveu dar uma nova imagem à cueca e à avó. Destaque para... Espera aí. Vamos ver as Golden Girls. Cá está. Uma série dos anos 80. 80, 90. Isto sim. Isto sim é high fashion. Não é... É pá. E assim vale a pena começar o dia. Isto sim não tem graça nenhuma. Por fim, e porque não queremos que vos falte nada, deixamos uma dica para o caso de quereres fazer umas pantufas. Isto é muito simples. Bastam dois bonecos, uns flip-flops, colas, umas meias e ficas com chinelos originais e ao mesmo tempo. Um bocadinho assustadores. Falei. Assim tem a coisa da... Pronto. É um bocadinho... Benetton. Não é? Sim senhora. Podem utilizar vários tipos de bonecos. Cá está. Ó pá. Sim senhora. E podem ser mais aces a fazer. O pé entra... Tá bom. Se quiserem fazer eu envio-vos o link depois. Mandem mensagem pelo Facebook e eu envio-vos o link de como fazer isto. Então vão ali a... Baby Sleepers. Ah pois eu tenho um tutorial de como fazer. É assim. A parte mais chata é de cortar as pernitas ao bonequinho. Cá está. Meus meninos. Temos que fazer sacrifícios para virar chinelos. Os flip-flops. É muito fácil. Muito fácil. Eu quero uns destes. E pronto foram as compras da Rita. Compras da Rita. Acabou, acabou.